Ok, agora o que que acontece, galera? Se a gente passar por cima, ele vai ativar, por quê? Porque a luzinha vai começar a mandar a luz lá pra baixo, realmente, e vai explodir. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num vídeo muito especial, muito da hora. Mas antes de começar o vídeo, vamos tentar 3 mil likes nesse vídeo, eu tenho certeza que a gente consegue. Bora lá? Vamos lá, deixa o like. Beleza, então, meu querido, obrigadão. E, enfim, tem três links aí na descrição do vídeo. Primeiro, meu Instagram, me segue lá. O segundo, meu canal de vlog, me se inscreve lá também. E o terceiro, meu canal de live stream, que eu faço live stream todos os dias, ok? Então, é isso. E, por favor, deixa o like, mete o like bem gostoso aí nesse vídeo, que vai ser massa. E hoje a gente está aqui com 5 traps. 5 traps pra fazer o seu amigo chorar no Minecraft. Quer dizer, chorar não, não é pra matar seu amigo no Minecraft. O que é muito da hora, é divertido, é diferente e eu espero que vocês gostem, ok? Mas eu vou tentar fazer aqui de um modo simples, de um modo que vocês entendam e bem fácil pra vocês. Bom, aqui é o meu mundo Amazing Survival, tá? Que eu estou fazendo essa série nova, não sei se vocês sabem, mas ela sai todo dia às 20 horas, tá? É uma série que eu gravo por gravar, porque eu queria gravar uma série Survival, vocês queriam também. E é na nova versão 1.13. Enfim, vamos criar um novo mundo chamado Trapsom Topper. Pronto. Survival não criativo e vamos colocar um Super Flat, que vai ajudar aqui a gente a fazer as coisas mais fáceis e mais rapidinho, ok? Bom, criamos aqui um mundo Super Flat, bem daorinha. Vamos colocar esse FOV aqui no 101, que eu fico agoniado com o FOV. Parece que eu estou jogando na versão antiga, assim, ó, mano. Moconho, fala bebê. Horrível. Quake Pro também não, né? Que aí parece que eu estou jogando o HG, né, velho? Vamos colocar um 100zinho aqui, bem gostoso. Ok, vamos para o primeiro, galera. Olha só essa trap aqui. Não, essa trap aqui é massa. Essa trap aqui é massa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um chão assim, tá? Simulando o quê, galera? Simulando uma caverna, ok? Simulando uma caverna bem bonitinha, bem simples. Vamos aumentar, vai. Vamos aumentar, vamos aumentar para ficar bonitinho aqui. Essa é a caverninha. Aí eu aumentei já errado, né? Aí eu vou ficar aumentando dos outros lados para ficar certinho também, simétrico. Senão eu vou ficar com um ataque de raiva, né, mano? Senão vai ficar todo torto isso aqui, que nem o meu coração, né? Ó, tu some daqui, hein, ovelha? Não chega perto de mim, não, velho. Sou bravo, eu não gosto de ovelha, mano. Para mim, ovelha é comida, tá? Não se deve brincar com comida, não. Ok, beleza. Vamos colocar aqui o bichinho. E ok, perfeito. E agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma redstone aqui, ok? Um bloco de redstone. Talvez vocês já conheçam essa coisa aqui, ou talvez não, né? Mas, olha só o que acontece com uma redstone quando ela é ativada. Ela passa por cima. Ela faz o quê? Ó, vou até colocar aqui para vocês entenderem. Barra, 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 timeset night. Oh, mas aí eu estou trolando o game, né? Ah, não, é que eu já estou com o negócio na claridade fatal, né? Mas, enfim, quando a gente passa por cima, ela começa a soltar partículas. E essas partículas soltam luz no Minecraft, ok? E partindo daí, vocês já entenderam o que vai acontecer, provavelmente, né? Deixa eu colocar aqui o time set zero. Deixa eu fazer o seguinte também, que eu odeio isso. Boa! Fico agoniado com essas coisas. Ok, perfeito. Vamos lá voltar com terra. E ok. Agora, o que a gente vai fazer, galera? Vai fazer o seguinte. Vamos quebrar aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo também, tá? E, ah, deixa eu quebrar mais ou menos aqui. Ok. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma TNT aqui. Ok. Vai tampar aqui. Tudo certo. Eita, peguei. Ativei a bichinha. Peraí, deixa eu colocar ela novamente aqui. Ok, cuidado para não ativarem ela, tá bom? Cuidado mesmo, não pode ativar ela nem a pau. Ok? E agora, o que a gente vai fazer, mano? A gente tem que ser rápido nisso aqui, ok? Muito, mas muito rápido. Esse Daylight Sensor, a gente vai ter que colocar. E depois vai ter que colocar. Ah, ativei. Não! Droga. Parabéns, Stux. Acabou com a trap. Tinha que estar de noite. Mas o Stux é burro, né, mano? É burro. É burro. É burro. É burro. É burro. É burro. Vamos lá, novamente. Vamos colocar aqui de noitezinha. Tá? De noitezinha. Vamos fazer novamente a trapzinha gostosa. Tá? É uma trap simples. Só que o Stux quer abacalhar com tudo, né? É burro. Chupador de gelo. Não sabe fazer as coisas, né? Não sabe fazer as coisas. Beleza. Vou colocar o bichinho ali. Não ativa. Sai daqui. Você não vai ativar ela, não. Tá? Vamos colocar a TNT aqui. E agora, com cuidado... Não! Não é pra ativar. Por que você tá ativando tão rápido assim, véi? Ah, que coisa! Vamos novamente. Vamos tentar fazer novamente aqui, galera. Eu acho que eu tenho que colocar o bloco de redstone por último. Por isso que não tá dando certo. Ou não. Aí eu me perdi, hein? Aí eu me perdi. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos tampar assim. Tá. Não. Ela tá ativando esse... Esse treco aqui tá ativando, cara. Por que tu tá ativando o seu... Se eu... Ai! Ok, galera? Talvez eu tenha feito errado. Primeiramente, a gente tem que colocar a redstone. A TNT. Tá? E depois, colocar a redstone aqui embaixo. E vir aqui. Quebrar aqui embaixo. Ok? Com muito cuidado. Vamos tentar fazer... Ela tá ativando. Ela tá ativando, mano. Por que? Tá ativando. Ok, galera. Parece que agora funcionou. Não sei se vocês perceberam. Mas funcionou. Vocês viram o jeito que tem que pôr, né? Mas... Finalmente, né, bebê? Funcionou. Ok. Agora o que que acontece, galera? Se a gente passar por cima, ele vai ativar por quê? Porque a luzinha vai começar a mandar a luz lá pra baixo, realmente. E vai explodir o seu amiguinho. Não sei se vocês entenderam, mas eu fiz dessa forma aqui, ó. Coloquei aqui. Ó. Tá funcionando. Ó. Às vezes ele ativa... Ai, porque começou a amanhecer. Tá. Às vezes ele ativa. Eu não sei o porquê. Ele, às vezes, acaba ativando. Mas, às vezes, acaba funcionando. Ó. Pronto. Consegui. Isso. A gente passa. A luzinha ativa. E já era. Nossa. Finalmente, né? Conseguimos fazer. Bom. Agora vamos para a próxima, galera. Que essa daqui é da hora também. Eu gosto muito dessa daqui. Que é uma das melhores traps que eu já vi. E que é muito divertido a fazer ela. Tá. Que é dessa forma aqui. Com areia, galera. Essa daqui da areia é muito massa, cara. É muito massa. Porque qualquer um pode cair nela. Tá. Qualquer um pode cair nela. Então, é muito simples de fazer ela dessa forma aqui, ó. Vamos quebrar assim. Com void mesmo. Tá. Com void da hora. Ok. Vamos pegar aqui. Vamos pegar areia também. Que a gente vai precisar. Ok. Vamos colocar aqui. E depois aqui. Com essas frames mesmo, tá, galera? Tem que ser do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. E depois, a gente só vai fazer o seguinte. Vai colocar ela aqui. Em cima. Tá. Colocar ela aqui em cima. Pera aí. Colocar ela aqui em cima. Ok. Dessa forma. É bem simples, tá, galera? Bem simples. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar aqui. Ok. Deixa eu tentar quebrar aqui também. Do outro lado. A gente tem que quebrar todas elas. Ok. Ok. E agora aqui novamente. E a gente vai ter que quebrar as de baixo. Ok. E agora o que que acontece? Elas meio que... Poxa vida, galera. Olha só. Eu percebi que nessa versão onde que eu estou não funciona mais. Que é a versão 1.8.9. Mas na versão pra cima ela funciona. É do mesmo jeito que eu acabei de fazer. Só que quando o cara passar por aqui. Tá. Quando o cara passar por aqui. A areia vai sumir. E ele vai cair na trap aqui. Dessa forma. Aqui dos ladinhos. Aqui nessa versão ele não cai mais entre os ladinhos aqui, galera. Infelizmente não acontece mais. Cara, que pena, velho. Que pena. É realmente uma pena. Porque essa trap aqui funcionava que era uma beleza, mano. E era muito boa. E sempre funcionava muito, muito fácil. Deixa eu ver se dá de fazer com... Com isso aqui. É, infelizmente não dá mais nessa versão. Mas vocês entenderam. É muito simples de fazer, ok, galera? Faça o que vai dar. E ok, galera. Essa daqui é um pouquinho mais difícil pra ser feita. Mas se você fizer certinho. Ela vai funcionar. Que é uma belezinha. E vai ser muito fácil pra vocês conseguirem matar os amigos de vocês. Muito rápido, ok? Vocês vão precisar colocar essa folha grande aqui. Eu acho que se eu colocar duas, ela vai, né? Não, não vai. Cadê a folha grande? É uma folhinha bem grande. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Vamos colocar a areia aqui. Mais ou menos aqui em cima. Opa! Aumentei demais. Pera aí. É aqui, ó, galera. É a 2x2, tá? 2x2. E aqui vocês vão colocar ela. Vocês vão colocar... É, eu tô abacalhando o negócio, né? Eu tenho que colocar um bloco aqui do lado, ó. Isso, certinho. Beleza. E agora a gente vai pegar a headstone. Vai pegar a headstone repeater. Vai colocar uma aqui. E uma aqui, ok? Aqui a gente vai precisar fazer um negocinho muito especial. Vocês já vão entender o porquê. Tá? A gente vai precisar pegar um carrinho. Acho que pode ser qualquer um. Eu não sei qual que tem que ser o carrinho certo. Mas eu acho que pode ser esse daqui de ouro mesmo. Tá? E um carrinho de TNT. Ok? E aí o que que faz, galera? É muito simples, tá? É muito simples. Vocês vão ter que colocar ele aqui, aqui, aqui. Quebrar aqui. E pronto. Tá pronto o sorvetinho de vocês, ok? Façam um negocinho mais bonitinho. E vocês vão colocar ele aqui, ó. Pera aí. Tem que colocar um bolo. Cake. Um bolinho aqui, ó. Um bolinho bem safadinho aqui, ó. Bem tranquilinho, tá? E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar TNT aqui, ó. Várias TNT. Depois vocês podem fechar aqui. Ah lá vão ter, tá? Bem tranquilo, ok? E depois, o que que vai acontecer quando ele tentar comer esse bolo aqui, galera? Ele vai acabar explodindo tudo que tá em volta. Esse daqui é uma das melhores traps que se faz, ok, galera? Mas eu tenho que ficar com fome. Tá. Vamos ver se eu fico com fome aqui. Barra effect. Hungry. Stooks. Hungry. Hunger. Pode ser. Vamos lá, vamos lá. Fica com fome. Stookzinhos. Que aí fica mais fácil pra gente mostrar as coisas. Fiquei com fome. Olha só. O que que... Ué. Ah, não. Não é nessa versão também. É na 1.11, galera. Desculpa. Mas é na 1.11. Mas o que que vai acontecer, galera? O bloco vai atualizar quando a gente comer esse bloco e vai explodir as coisas. Olha só. Ele não atualizou mesmo, hein, mano? Vamos colocar aqui, ó. Aí o que que acontece, galera? Esse negócio aqui vai ativar. Vai ativar esse daqui do lado e vai ativar o carrinho, galera. O que é muito louco. E vai fazer com que tudo exploda no seu mundo muito rápido. Porque os carrinhos em negócio assim, galera, eles ativam extremamente rápido. Vocês não têm ideia, cara. E acaba explodindo tudo aqui no joguinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês como que ele explode. Olha isso. Ele explode muito rápido. E olha a explosão. É muito louca. Bom, agora vamos para a nossa penúltima. Tá, galera? A nossa penúltima é bem facinha, bem tranquila de ser feita. Ok. É dessa forma, assim. A gente faz aqui. Ok. Faz tipo uma entrada, pra qualquer lugar. Tá? Pra qualquer lugar. E aqui a gente vai quebrar até o void. Vai colocar o quê, galera? Placas. Vamos colocar placas assim. Pode colocar risadas, mano. Enche de risadas aqui. Porque o que que vai acontecer, galera? O seu amigo vai entrar aqui e ele vai cair um tombo muito gigante. E vai acabar morrendo, claro, né, galera? Bom, agora o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de pinturas. Então vamos colocar aqui. Aqui, 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 aqui. Olha ali. Ali já tampou, ó. E se ele tentar... Ah, tá passando o carro do picolé aqui do meu lado da rua. Que isso, gente? Na verdade, não é o carro de picolé. É o carro do parque Tupan. Enfim, ele vai tentar passar por aqui e ele vai cair. Essa aqui é uma trap fácil e bem simples de ser feita. E vamos para a nossa última, galera, que o vídeo já tá ficando bem grande, né, mano? E esse carro aqui do negócio do Tupan tá passando. Com um som bem alto, né? Vou deixar vocês ouvirem porque é legal. Bom, agora aqui, galera. Aqui é a parte legal que a gente vai fazer, tá? A gente vai colocar anvil aqui em cima. Ok. Várias anvil. Provavelmente o cara não vai ver. Porque tem que ser aquelas árvores maiorzinhas. Essa daqui foi uma arvorezinha pequenininha que eu coloquei. E o que que acontece quando a gente vai pegar madeira? Sempre. É sempre assim. Não tem ninguém que faça diferente. A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. E quebrar bem no meio. E olha só o que que acontece quando chega aqui. Sim, cai várias bigorne na sua cabeça. Dependendo. Como eu tô no Peaceful, não deu tanto dano. Mas no Hard dá dano pra caramba. E é legal. Bom, se vocês quiserem um vídeo mostrando na versão incerta, galera, eu mostro pra vocês depois de um vídeo futuro, ok? Muito obrigado por agradecer até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixe seu like, comentário favorito. Tchau. Tchau, tchau.